Música Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Eu queria saber se tem como me ajudar. Eu tô com umas casquinhas na cabeça e muita coceira. Não sei se tem alguma coisa pra isso. Eu posso dar uma olhada? Pode, claro. É em toda a cabeça ou é mais em alguma região? Não, é em toda. Ah, sim. Tu tá usando algum shampoo diferente, fora do normal? Ou tá usando só o teu, convencional? Não, só tô usando shampoo normal. Certo. Assim, possivelmente o que tu tem é caspa. É muito comum, né? Eu vou te indicar um shampoo que ele tem pritonato de zinco e ele vai ajudar a diminuir um pouco da coceira e também das casquinhas. Eu vou lhe buscar pra ti. Tá bom. É esse aqui, ó. Tu vai usar ele duas vezes por semana, durante 30 dias. Vai aplicar ele no couro cabeludo, vai massagear bem e vai deixar agir de 3 a 5 minutos. Ah, e eu vou ter que trocar o que eu tô usando pra usar esse aqui? Não, só duas vezes por semana. Nos outros dias que tu for lavar o cabelo, tu continua usando o teu que tu tá acostumada a usar. Ah. E é importante também tu deixar o teu cabelo bem exposto à luz, pegar bastante sol, que daí ele também ajuda a não formar as casquinhas e diminuir a coceira. Ah, entendi então. Então tá, eu vou levar ele então. Certo. Obrigada. De nada. Obrigada. 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 Obrigada.